Quem é a Menina da Bota, que tá fazendo sucesso na internet e caiu na graça do padre Fábio de Melo? Maria José Mendes, de 21 anos, a Menina da Bota, mora na zona rural de Angelândia, norte de Minas Gerais. A Menina da Bota ganhou carinho do Brasil após começar a postar vídeos dançando com sua família, ao som do irmão Vaninho dos Teclados, que ao ver as irmãs dançando na internet, teve a ideia de substituir as músicas pelo som de seu teclado. E não é que a ideia deu certo, Maria se destacou como a Menina da Bota e já tem milhões de visualizações e seguidores. Está ganhando dinheiro com parcerias e fazendo shows lotados ao lado do irmão. Um detalhe que chamou a atenção do padre Fábio de Melo foi a situação odontológica da Menina da Bota. O padre ficou feliz em saber que ela conseguiu fazer um tratamento e fez questão de divulgar a dentista Karine Chaves pela atitude e exaltou a simplicidade da Menina da Bota e que além da alegria, ela possa também mostrar o seu sorriso sem receio. Obrigada.